e fala aí galera está começando mais um vídeo das nossas histórias aí ó terminamos o vídeo passado nesse exato mesmo momento aqui ó e vamos continuar daqui né galera que estamos criar conteúdo para ter vídeo todo dia para vocês se não colocar vídeo criar vídeo todo dia não vai ter vídeo todo dia estamos preparando nosso almoço aqui tô fazendo um arrozinho vai ter galetinho de ontem do almoço de ontem a gente não sei se chegou a mostrar para eles mostrei é então a gente comprou um galeto então sobrou vamos esquentar aqui a sabrina também tem um galetinho e ela está preparando uma saladinha e vamos fazer o almoço é verdade esse é o dela é esse é o dela vai aproveitar para esquentar aqui e galera estamos aqui viajando um tempo junto com o pessoal do preciosa terra ela está lá já foi na saladinha dela e a galera olha a praia incrível agora está com a maré um pouquinho mais alta mas no vídeo passado eu mostrei bem com o drone vou até botar uns takes o drone também para vocês terem uma noção e tá ventando muito olha só agora que a maré alta não fica tão bonito como tava hoje hoje de manhã tá lá tem a uma praiazinha né de areia e saindo daqui a gente vai sentido a diego lopes depois galinhos tem vários lugares para conhecer e o rio grande norte já chegou arrebentando galera tem muito lugar massa para quem viu o vídeo passado ali também teve as vídeo retrasado na verdade as dunas rosadas cara que incrível que lugar gostou muito botamos carro lá em cima fizemos um off-road e agora vamos fazer comidinha então a gente começa o café da o vídeo café da manhã né hoje hoje é o almoço é isso aí já chegou mais gente até o pessoal do mama gema tem mais uma van atrás com o pessoal acho que ele é do parar não lembro de onde que ele é certo aqui não lembro agora certo me esqueci é isso aí pessoal então fazer o almoço almoçar e depois tomar um banho de mar né e ficou pronto gente aí ó almoço compartilhado franguinho que sobrou da galera arrozinho salada que sabrina fez cedo almoço de domingo só o marco tá trabalhando hoje só o marco nem vão avisar ele vão comer comer comida fria aqui vou pra gente é e aí já se imaginou lavando louça no meio da rua não tô no meio da só no meio da sala agora sim não 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 mas olha não trocaria por nenhuma casa esse aqui a gente vai perder a vergonha né mas perda a vergonha no começo era mais vergonhadinho agora tomar de boa até eu mostra a galera no barzinho também tranquilo hoje é tem um barzinho outro que abriu mas final de semana ai moô e aí final de semana era era movimentado e agora também vamos dar uma faxina aqui no carro da mani e aí eu fico muito agoniado quando tá tá sujinho tá nossa eu fico muito agoniado para dormir à noite quem me conhece sabe é passar um paninho nas portas eu tenho as perduras em 12 volts também vamos limpar os colchões vou botar eles fora fora e isso é galera se a gente vai ver na estrada o carro assim ele vira uma baguncinha mas ele não tá tão suja mais poeira mesmo que vem ali da do vento né que trouxe mas ó tem um pouquinho nos cantos aqui que eu passar um aspirador de pó aí os galões de água eu jogo pra cima depois eu fico mudando aí pra dar certa limpeza tem um pincelzinho lá também pega o pincel lá também também vai pegar um pincelzinho a gente vai pincelando um pouquinho eu gosto de vez em quando dá essa gelozinha aí no carro galera agora estamos fazendo uma cirurgia aqui no meu chinelo ricardo tá fazendo uma também arrebentou né uma gambiarra talvez você vai aguentar um pouquinho mais até a gente achar o mercado e comprar uma que para que até o final da viagem ah chinelinho novo ela quer e o meu tens bem pequenininho e o meu chinelo foi surrubiado no vídeo passado quem não viu dá uma olhadinha lá e agora sim agora sim né pai e deu boa galera olha a gambes do ricardo aí ó preguinho só não vou botar no pé para testar porque ele encheu de super bom então eu vou colar meu pé junto na vaiana e só um detalhe também já tava antes do chinelo arrebentar ela já tava olhando os mercados ela pegava o chinelinho assim dava uma olhada me fazia uma carinha de cachorro sem dono já tava preta já tava prevendo que o meu chinelo ia arrebentar que dó ainda bem que tem um marido na gente tipo o rodrigo hilbert né Rodrigo que se cuide galera aqui chupa hilbert e agora a gente vai dar uma caminhada né um banho depois vai ter peixe ah peixe peixe como é que é o nome? marisco sururu sururu nada vamos lá então galera vamos andar ai galera já fizemos amizade com os pescadores passaram lá e jogaram os peixes para nós até eu ir buscando peixe buscando peixe caibota come os peixes sim cara que massa os pescadores ofereceram o passeio para nós hoje de manhã agora também eu me senti no natal quando o papai noel joga malinha aqui galera aqui é peixe aqui é peixe olha lá olha lá vou lá pegar galera não sei como é que tá o vento ai tá pintando pra caramba mas jogaram os peixinhos para nós ali que massa olha lá ó aí sim né aí sim né olha aí ó pra que pescar quando tem os amigos pescadores que massa é tainha sim eu acho que é né é tainha que massa é tainha sim eu acho que é tainha coisa que só acontece no nordeste né lá na nossa região a gente joga o papai noel joga bala aqui joga os peixe é que nem lá no rio azul isso lá que é 20 pila para entrar se fosse no sul era 300 né ah com certeza cara que louco velho deu boa a caminhada deu boa e a caminhada deu boa 2, 4, 6 cara 6? né viajar é só é, tô de cara tá louco velho que massa que massa e agora vamos dar uma banda né galera já garantiu um almoço ao jantar o almoço nossa tem comida aí pra dar o Marcos e o Cícil mandaram o peixe e os bariscos né e agora ganhamos pescador aí tainha que a gente acha que é tainha mas menorzinha já vai dar uma janta almoço nem sei mesmo vamos abrir uma banca de peixe galera vamos dar uma passeadinha aqui tomar um banho e depois voltar pro carro vou tomar um banho de mar galera e depois vamos lá tomar uma duchinha lá na praça e depois começa a preparar a janta mais tarde ainda tá cedo dá pra tomar um banhozão o sol tá alto ainda vamos ver o pôr do sol hoje também a gente veio andando talvez uns dois quilômetros eu acredito a gente chegou no final aqui da praia né olha só aqui é o rio já galera aqui o rio que tá desembocando no mar agora é maré, tá baixando a maré cara que incrível pra acampar aqui a gente tá conversando se a gente vai vir pra cá ou não porque eu sou do pôr do sol já vai dar vai descer logo então vim pra cá de noite também fica meio complicado a gente não sabe certo o caminho né mesmo vindo pela areia a gente fica umas partes bem fofinhas pode ser que atolhe o carro né tem que cuidar com isso aí também então mas o lugar aqui é muito massa de qualquer forma tá eu acho que eu peguei uns takezinho com o drone eu vou mostrar pra vocês ali daí boto eles que é o take do drone de hoje de manhã acho que eu peguei um pouquinho aqui olhando de cima muito massa e aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Só esse vento, gente, a gente até mudou um pouco o lugar, a gente tava parado mais ali, a gente veio pra cá porque aqui tava levantando um pó, a gente vai ver se vai levantar pó aqui também, mas eu acho que um pouco levanta, eu tô sentindo minhas perninhas, vocês tão vendo que eu tô sem chinelo, né, que foi roubado, agora também tá começando a preparar aqui a jantinha, que a gente ganhou uns, é tipo marisco, né, é um marisco aqui da região. É, tem um nome certinho, agora esqueci, mas é o marisco, né. Que a gente ganhou aí do Cícero e do Marcos, nossos seguidores, ele mora aqui na região, ele veio trazer aqui pra nós, certo, e aqui vai ser um peixinho também, galera, um peixinho aí, ó, esse é um peixinho aí, tá, não sei se é uma aposta só, ela descongelou um pouco, mas não descongelou bem certinho, mas qualquer coisa que faz o peixe amanhã, faz só hoje o marisquinho, vai ser um, como é que vamos fazer, mesmo um refogadinho, né, refogadinho com pãozinho, porque ele, né, já tá fora da casca, então é só refogar, tá pronto já. Um refogadinho, certinho, né, show de bola, daqui a pouco a gente mostra pra vocês, primeira vez que a gente faz marisco, galera, até mandando mensagem aí pros meus pais, pro pai da Tami, pra ver como é que fazia certinho, que a gente nunca tinha feito, quem não sabe a gente pergunta, né, e também olhamos no Google. E olha aí, pessoal, tá bonito o negócio aqui, ó, tá bem temperadinho, agora a gente vai deixar cozinhar aqui, temperamos com bastante alho, cebola, pimentão, tomate, uma pimentinha, e agora a gente vai deixar cozinhar. Ó, pessoal, ficou pronto a nossa, nossa mariscada, como é que é, sururu, sururu, marisco sururu, e ficou bem gostoso, a gente vai comer com um pãozinho agora, o pessoal já tá aqui, já estamos tomando um vinho, né, morrendo de fome. Vinho, é o mundo do vinho, virtus, vetus, ventus, 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 porque tá ventando bastante, vinho muito bom, galera. Isso aí, bora comer. E já de novo o carro, pessoal, olha aí a cabeçuda também, tá na minha frente, ó, o tamanho da cabeça da menina. Esse ângulo não tá me valorizando. Não, não. Pessoal, o marisquinho lá ficou bom, mas ficou meio salgadinho, né, também. É, eu rei um pouquinho no sal. Não é que errou, a primeira vez que fez também. Segundo a Sabrina, o marisco, na verdade, ele já vem um pouquinho mais salgado, né, então, não deveria ter botado sal, mas enfim, né, aprendendo. É isso aí, pessoal. Então, esse foi mais um dia aí da gente, pô, essa sombra aqui tá parecendo que eu tô mais de cabelo do que eu já tô, gente. E tô barbudo, tem que cortar o cabelo e fazer a barba. Mas, olha só, não tô tão, não tô assim, não tô, só, não tá tão grande. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Amanhã a gente vai passar por Diego Lopes e depois vai pra Galinhos. Galinhos vai ser um wide camping lá, num rio lá, pegando um pouco do mar também. Vai ser bem massa. A galera vai também ali do Preciosa Terra, vamos tudo junto. Porque temos Tainha que ganhamos dos pescadores. Exatamente. Temos o marido de salgado. Tem o marido de salgado. E temos outro peixe que ganhamos lá do Marcos e do Célio, né? Cícero. Cícero. Cícero, aham. Desculpa, Cícero, é que a gente esquece os nomes. Mas é isso aí, galera. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Então, se você gostou, curta, comenta e compartilhe. E não deixe de acompanhar as nossas histórias. Pega a garrafa de água. É, tem que pegar a garrafa de água. Acho que hoje o bicho vai pegar, gente. Meu Deus doido. Ficou muito salgado, assim, não tem noção. Vou falar abaixo que a Tami não tá chutando agora.